Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos trazer o Chevrolet S10 2021 que fica mais cara em nova tabela e a gente vai falar dos preços, basicamente a Chevrolet está aumentando o preço de todos os seus carros isso já aconteceu, já fiz vídeo do Onix, vai ficar no final do vídeo para vocês assistirem vou trazer também do Tracker justamente amanhã, nova tabela de preços, sempre atualizo com vocês enfim galera, notícia aí não tão legal, notícia de aumento do valor dos carros não é legal mas eu trago todos os dias notícias em relação a carro e moto para vocês então caso vocês fiquem interessados e queiram ficar sempre por dentro, se inscreva no canal estamos aí com a meta de bater 11 mil inscritos e deixe o seu like que estaria nos ajudando imensamente então vamos falar aqui um pouco desses carros aqui para vocês, no caso deste carro e suas versões que ficaram mais caras lançado em julho, ah lembrando galera, estou pegando da moto1.com, primeiro link na descrição, primeiro e único link na descrição lançada em julho de 2020 por 213.290, a versão Highline Country agora chega aos 234.360, um aumento de mais de mil reais em 8 meses de lançamento como o Onix Plus e o Surve Tracker, a Chevrolet S10 também entra em fevereiro com um novo aumento de preços apresentada e restilizada em julho de 2020, trouxe um novo visual e novos equipamentos com todas as versões além de uma leve mudança no motor 2.8 turbo diesel como exemplo, a S10 Highline Country versão topo de linha foi apresentada por 213.290 e chega agora aos 234.360 nem mesmo a versão LS com cabine simples e motor 2.8 turbo diesel escapou com um aumento de 930 reais, foi de 192.790 para 193.720 quando olhamos a tabela da picape com um motor 2.5 flex, seja com câmbio manual de 6 marchas e tração 4x2 ou com caixa automática e tração 4x2 ou até mesmo a 4x4, o aumento foi de 750 reais a 940 reais crescente conforme o preço da versão, então quando a versão ficou um pouquinho mais cara vai aumentando um pouquinho mais também para essa motorização, o preço vão para o motor flex, vão de 150.840 a 188.430 o aumento das versões com motor 2.8 turbo diesel e cabine dupla foi um pouco mais doloroso foi um pouquinho maior, indo de 1.030 a 2.930 reais então o aumento foi bem maior em relação a motorização flex curiosamente o maior aumento ficou com a versão de entrada que é a LS única com câmbio manual e cabine dupla para o 2.8 fora isso os aumentos foram conforme o valor da versão vamos falar um pouquinho da tabela então a única versão com cabine simples temos aí a versão LS cabine simples motor 2.8 diesel saindo por 183.720 tá então não existe cabine simples flex só diesel aí a gente vai para as versões flex aqui para vocês então temos aí a versão mais simples que é a dupla adventure ou adventure né adventure não sei como pronuncia corretamente mas custa aí 150.840 a pessoa mais capada do da picape de longe né e custa aí 150 mil reais e a gente tem a versão lt né 4 por 2 automática no valor de 170.740 temos a ltz flex automática também 4 por 2 custando 176.470 temos a ltz também flex mas 4 por 4 custando 188.430 e aí a gente vai agora para as versões diesel e todas né fora a primeira fora a LS são automática tá então vamos lá motor diesel agora tá versão ls custando aí 185.920 a versão mais simples da diesel né com cabine dupla 185.920 temos a versão lt custando 206.020 temos a ltz tudo 4 por 4 tá a ltz diesel custando 226.420 e temos a high coaching né que a versão topo de linha diesel automática 4 por 4 custando 234.360 reais tá galera enfim deixa aqui nos comentários o que vocês acham desses preços né a chevroleta atualizando os valores de todos os seus carros infelizmente com tudo que está acontecendo no brasil e no mundo é aumentando né mas eu realmente fico triste em saber que muito dificilmente mesmo que nossa economia se volte ao normal vamos dizer assim né esses preços nunca irão diminuir tá eu realmente pago para ver que se um dia alguma empresa vai realmente chegar a diminuir o preço dos carros ok galera deixa aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo tá certo do conteúdo do vídeo dos aumentos né e tudo mais ok muito obrigado por ter assistido até aqui deixa aquele like se inscreva no canal lembrando que amanhã vou trazer o vídeo da tabela de preços da tracker então se você gostou desse tipo de conteúdo fica o convite ok valeu galera falou e até até mais então eu 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.